Eniflet, um site totalmente confiável, feito especialmente para você que é gamer. Além de diversos periféricos e acessórios de informática, aqui você encontra uma linha completa de PCs gamers com descontos incríveis. Desde o mais simples para rodar aquele seu jogo preferido, até o mais avançado para nunca mais passar dor de cabeça. O site também conta com um sistema integrado, onde você pode montar e personalizar o seu PC com todas as peças que deseja. São inúmeras formas de pagamento, facilitando ainda mais a sua compra. Ficou interessado? Acesse o link na descrição e não esqueça de usar o meu cupom de desconto. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 4. E hoje eu vou trazer... Quero tirar uma dúvida, né, do pessoal que está começando no Forza Horizon 4. O pessoal está perguntando sempre qual é a DLC que vale a pena comprar para quem comprou o jogo avulso. Lembrando que só de você ter comprado a versão mais básica do Forza Horizon 4, pode ficar tranquilo porque a maioria dos carros aqui do Forza Horizon 4, que são bons, principalmente para quem vai levar para o modo competitivo, eles não são de DLCs, tá? Então, eu vou passar meu ponto de vista aqui baseado no que eu gosto, tá? Eu não sou o dono da verdade. Se você gosta de tirar fotos, se você gosta de fazer outras coisas que não sejam do modo competitivo, talvez os carros que eu vou te passar aqui não são os melhores, na sua opinião. Então, vamos entrar aqui no Marketplace aqui. Já dá para mim ver as DLCs que tem aqui no jogo, tá? Aqui dá para você ver tudo, tá vendo? Todas as DLCs que tem disponíveis, as que estão com esse Vzinho aqui, são as que eu tenho, tá? Eu comprei esse jogo... Na verdade, eu ganhei esse jogo, a edição completa. Aí, a única DLC que tem aqui para mim comprar é essa aqui da Hot Wheels. Eu não gostei desses carros aqui, justamente porque eu gosto do modo competitivo. E eu não vejo ninguém correndo com esses carros no modo online. Eu vejo a galera que gosta de fazer drift ou que gosta de fazer arrancada. Agora, no meu caso, que gosta de fazer corridas, eu não vi ninguém levando esses carros aqui para o modo online. O pessoal que corre comigo fala que não compensa comprar essa DLC aqui. Então, aqui a gente tem as DLCs, né? E na minha opinião, baseado no que eu troquei ideia com a galera, essa DLC aqui é de graça, tá? Essa DLC da Mitsubishi aqui, ela é de graça. Agora, as DLCs aqui, que na minha opinião, tá, cara? Eu não sou o dono da verdade, que vale a pena comprar, é essa DLC aqui, ó. Pacote de carros de alto desempenho. Vamos entrar aqui para a gente ver os carros. Olha só, Dubst Design, carro top, melhor carro para você andar no inverno, corrida de velocidade, corrida de circuito. Inverno, esse aqui é o melhor carro que tem no jogo. Lembrando que na classe S1 e a tunagem dele está compartilhada para você. Ele é muito apelão, cara. Até no verão, todas as estações, esse carro aqui anda bem. Tem uma arrancada muito, muito boa. O diferencial dele é no inverno. Outro carro que é super legal, Porsche 911 Carrera S. Esse carro aqui é muito bom, tá? Eu estou passando essa DLC aqui, porque a maioria dos carros que estão aqui são bons para você levar para o modo online. Excelente carro na classe S1, muito divertido para andar, tem um desempenho legal. O diferencial desse carro é que ele é um carro da Porsche, que tem um design mais recente, que tem um desempenho legal. O restante nem tanto. A gente tem um Porsche Cayman que anda bem também no inverno. Esse VXR aqui, eu vejo o pessoal levando muito para o modo online na classe A. Um carro muito bom. Eu só não fiz a tunagem dele na classe A, porque nem todo mundo tem DLC, então eu não foquei tanto nesse carro. Mas eu já vi muitos jogadores levando esse carro para o modo online e ele tem um desempenho muito, muito bom. Vale a pena se você tem essa DLC. Esse outro Porsche aqui, eu já vi o Koenigsegg, um cara que corre com a gente todos os dias. E o Mad também, levando esse carro aqui para a classe S1. Não sei se é tração traseira, mas é um carro muito bom de manobra. Esse aqui tem uma manobra legal, mas eu não gostei tanto do desempenho dele. Achei um carro ok. Alguns jogadores gostam de levar ele para o modo online, principalmente circuito. Esse carro aqui, eu não testei, porque eu não gosto muito de carros antigos. Essa Ferrari aqui é um carro para colecionar. Infelizmente, esse porte de carro aqui, Ferrari F12, a TDF, veio com um peso muito elevado, não dá para a gente aproveitar. Tem pouca manobra, então se a gente for reduzir o peso aqui, ele já vai para a classe S2. Não dá para a gente fazer muita coisa com esse carro. Então, na minha opinião, essa aqui é a melhor DLC. Ela que tem mais carros legais para você aproveitar, principalmente no modo competitivo, que é o meu foco. A segunda DLC que eu compraria é essa aqui. Essa aqui tem um carro apelão aqui, mas são poucos, tá? Vamos entrar aqui. Olha só, esse carrinho aqui, esse Hudson aqui, esse Atomic Punk aqui, esse carro aqui, o pessoal odeia ele, porque esse carro é bugado. É um carro monstro. Eu acredito que ele é bom na classe S1. Na classe S2, ele é bom até tração traseira no inverno. Esse carro aqui é o apelão do modo rivais. É um carro que o pessoal pega esse carro para levar para o modo rivais, mas para ficar no topo. Eu gosto de pegar carros para levar para o modo rivais, carros que dê para a gente levar para o modo online. Para a gente treinar mesmo no circuito, porque esse carro aqui não é tão easy drive de segurar. Então, a gente tem esse Monaco aqui, nessa DLC. A gente tem esse carro aqui que é super apelão na classe A. Ele briga muito com o Bonnie Shake. Lembrando que o Bonnie Shake você consegue levar ele para o modo online. Esse carro aqui é o carro que consegue bater de frente com ele. A gente tem esse modelo aqui, que na classe A é bom. Eu já vi o pessoal levando para a classe S1 também. Tem um desempenho muito bom. Um carro bem explosivo de reta. Esse carro aqui eu já vi um jogador levando ele para o modo online, mas nunca vi frequente. Então, esse aqui eu não tenho certeza se é bom. O restante aqui eu acredito que é mais para colecionar. Esse carro aqui eu já vi alguns jogadores tentando levar ele para a classe S1, tração traseira. Eu já vi um pessoal ganhando com esse carro. Então, essa DLC aqui e essa DLC aqui são as que eu compraria. O restante aqui você vai encontrar um carro que é bom. Que nem a gente entra nessa DLC aqui, por exemplo, eu não estou vendo nenhum carro bom aqui. Essa DLC aqui, o único carro aqui que me faria comprar essa DLC é esse NSX-R, né? Que eu não compraria porque eu tenho outras opções de carro que andam no nível dele. Mas para colecionar aqui, tem muito carro legal, né? A gente tem esse RX-7, tem esse S2000, a gente tem outros modelos aqui. Já vi jogadores levando esse carro aqui para o modo online, mas a gente tem outras opções aí que eu consigo bater de frente com esse carro aqui fácil. O único monstro aqui mesmo é esse NSX-R GT aqui. Mas comprar essa DLC por causa de um carro só, eu não compraria. O restante aqui, ó, são carros assim que, né? Pô, não tem. Vai ter um... Essa DLC aqui, por exemplo, uma DLC de carro de rally, não tem nenhuma aqui que dá para você levar para o modo competitivo. Vamos dar uma olhada aqui. Talvez esse carro aqui, mas o Runic RS200, cara, destrói, né? Vamos combinar. Essa aqui é a DLC boa, essa aqui é gratuita, essa DLC aqui também... Deixa eu ver, algum carro que tancou aqui, só foi esse Aston Martin aqui que eu vi o pessoal levando para o modo online. O restante aqui eu não vi nada. Essa DLC de Fórmula Drift, se eu não me engano, ela é gratuita, né? Deixe aí nos comentários, mas eu acredito que ela também é gratuita. Essa DLC de Drift e essa da Mitsubishi. Agora, uma pergunta que eu sei que o pessoal vai fazer aí nos comentários. Qual das expansões eu levaria? E deixe nos comentários qual dessas expansões ou DLC você levaria também. A Ilha da Fortuna ou a expansão do Lego? Cara, se eu não tivesse nenhuma das duas, né? E depois que eu testei elas, eu, sem dúvida nenhuma, levaria a expansão da Ilha da Fortuna. Eu levarei essa expansão aqui justamente porque ela tem muitos desafios legais. É uma expansão que você pode sair aqui com muito dinheiro. Sem contar que tem muitos carros legais. O visual dela é muito top. Ela tem uma montanha de drift que você pode aproveitar. E principalmente eu sei que a maioria gosta de fazer drift. Então, eu acredito que sim. Essa expansão aqui, sem dúvida, é a melhor. Ela tem um visual, cara, muito louco. Os desafios que tem aqui são bem divertidos. Dá vontade de fazer. Agora, os desafios do Lego eu achei mediano, tá? Mas aqui, cara, dá pra você fazer tudo. Desde drift, ganhar dinheiro. Sem contar os desafios que tem aqui. É muito top, cara. A expansão do Lego é até legal. O mapa é super bacana. É na pegada de corrida. Eu gostei muito. Só que eu não curti muitos carros. Não curti muitos desafios. Achei bem cru, sabe? Eu não gostei muito, não. Eu prefiro da Ilha da Fortuna. Ficar desvendando as charadas, mano. É muito divertido. Você fica um tempão aqui fazendo essas charadas aqui. Eu achei muito legal. Inclusive, tem vídeo aí no canal mostrando isso aqui. Eu tô querendo achar um jeito de deletar o meu save disso aqui só pra eu fazer de novo. Porque eu achei muito, muito divertido. Hoje, o preço dessa expansão eu tô achando bem salgado, mano. Aqui na loja da Microsoft. Eu já vi essa expansão aqui. Já levei promoção pra galera do canal. Ela custando R$40,00. No máximo R$180,00. Agora R$120,00. Ela tá muito valorizada. É porque é uma DLC muito, muito divertida, mano. Mas com certeza, se sair alguma promoção, pode deixar que eu vou avisar você, tá? Eu tô achando o preço um pouquinho alto, tá? Tá o preço do jogo. Há uns tempos atrás aí, eu acredito que eu já trouxe o jogo por esse preço aí. Ou um pouquinho mais alto, uns R$140,00. Na DLC da Ilha da Fortuna, a gente tem a Lamborghini Urus Concept. Que é um carro bem legal. Dá pra você aproveitar aí na corrida de cross, rally. Dá pra você jogar com esse carro. Você tem também a Aventador Jota. Que eu gosto de correr com esse carro no inverno. Mas a gente tem outras opções também. Mas é um carro interessante nessas condições de pista. A gente tem também a Ram Rebel Concept. A minha não tá mostrando a foto aqui. Acho que eu coloquei um design e deve ter bugado. Mas esse carro aqui também é muito bom. Na classe A eu tenho a tonagem dele pra você levar pra cross country. Tem essa Salen aqui também. Que é um carro que eu não aproveitei tanto no modo online. Eu não vi muita relevância e o pessoal pedindo. Então eu deixei meio que de lado. Mas é um carro que tem uma manobra legal. E é um carro que tem um peso aceitável também. Baseado na potência dele. É um carro ok. Se você comprou a versão do jogo mais básica. Não precisa se preocupar porque a maioria dos carros competitivos. Eles não são de DLC. Não se esqueça também de dar uma olhada na lista de top carros da classe S1, S2, classe A. E nos carros de rally de inverno também. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito. Se inscreva. E até o próximo vídeo.